O protagonista cuspiu um pouco de saiva na foto e a limpou. Atrás da poeira estava uma linda garota. Mas logo depois disso, graças a esta foto, ajudou o macho a escapar da morte. O protagonista se chamava Logan, como sargento do exército da marinha. Depois de ser dispensado do exército, ele foi para a casa de sua irmã, porque a influência permanecia após a guerra. Na casa de sua irmã, Logan costumava fazer coisas estranhas. Uma vez até assustou duas crianças. Então ele decidiu ir encontrar a garota da foto. A garota que trouxe sorte para ele. Finalmente ouviu suas informações em um bar. Acontece que a garota da foto se chamava Betty. Ela abriu um clube de animais de estimação local. Logan foi lá e encontrou Betty. Originalmente queria dizer o propósito desta visita. Mas, infelizmente, Betty recebeu um telefonema. Betty atendeu o telefone e entendeu mal que Logan tivesse vindo para se inscrever. Primeiro, Betty achou que Logan era louco. Porque ele era de outro continente. No final, a avó de Betty o aceitou. Logan se tornou um funcionário do estabelecimento de cuidados para animais de estimação. Ele trabalhava como uma máquina sem parar. Todo dia estava ocupado. Também consertou o arado quebrado há alguns anos. A avó de Betty gostou muito dele. E o olhar de Betty para ele mudou gradualmente. Naquele dia, Betty e sua avó foram para a sepultura. Depois de voltar para casa, Betty ficou sentada preguiçosamente no quintal. De repente, ela pegou a tesoura e cortou indiscriminadamente. E derrubou vasos de flores. Isso foi visto por Logan. Ele rapidamente a abraçou com força. Betty se acalmou e contou sua história a Logan. Acontece que o irmão de Betty também era sargento da marinha. O governo nunca disse a ela porque seu irmão morreu. Desde a infância, Betty era muito próxima do irmão. Ela não queria que seu irmão morresse assim. Logan disse a ela. Na verdade, a risada dela parece muito boa. Espero que sempre possa ouvir. Então pense em uma maneira de me fazer rir. Leva algumas cervejas para descobrir como fazer isso. Por um período de convivência, Logan estava vivendo feliz com toda a família Betty. Naquele dia, o ex-marido de Betty trouxe o filho para casa depois que os dois compareceram à partida. Seu filho foi ferido na partida. Betty culpou seu ex-marido. Quando seu ex-marido estava prestes a bater nela, Logan imediatamente o impediu. Depois que seu ex-marido foi embora, Logan perguntou a Betty. Por que ele a tratou assim e ela não deixou este lugar? Betty disse a Logan. Se ela saísse deste lugar, o ex-marido levaria seu filho embora. Eu só quero ter certeza de que você está bem. Vendo a figura de Logan passar, Betty correu para fora. Ela disse em voz alta para Logan. Quando podemos tomar uma cerveja juntos? Não vou esquecer. Depois de alguns drinks, Betty levou Logan para um barco. Este foi o barco que seu pai deixou para ela. Infelizmente, ele estava quebrado. Os dois então dirigiram para a casa de Logan. Você sabe que teremos que nos encontrar novamente. Você não contou nenhuma piada a noite toda. Como faço para compensar isso? Quando os dois estavam se afogando em paixão. Um carro de polícia chegou. Era um colega do ex-marido Keith. Ele pediu a Betty que voltasse para casa. No dia seguinte, quando Logan estava carregando as mercadorias. Betty ficou na sala olhando para ele. Então ela ficou parada e observou por um longo tempo. Então sua avó a lembrou. Contanto que você lave, a panela vai quebrar. Naquele dia, o filho de Betty comemorou seu aniversário. Logan também veio. E foi vista pelo ex-marido de Betty. Ele foi para Betty. Espero que você não esteja com Logan. Se não, levarei o filho embora. Betty disse a Logan. Ele quer você saia da minha vida. Eu não quero perder meu filho. Sinto muito, Betty. Eu não vim para dificultar as coisas para você. Eu não sabia que a pressão que você enfrentou. Eu só sei que você não deveria viver assim. No dia seguinte, Betty foi até o ex-marido. Disse a ele as palavras que ela guardou em seu coração por anos. Você vai ter que ir ao tribunal a qualquer momento, então fique longe de mim. Nos dias que se seguiram, Logan também identificou um relacionamento com Betty. Juntos, eles limparam a casa. Os dois também dançaram intimamente juntos. Logan também praticou violino com o filho de Betty. Naquele dia, Logan foi ao show de seu filho Betty. Desta vez, soube a direção de Logan. O desempenho do menino foi um sucesso absoluto. Quando o show acabar, um homem disse a Keith. Anteriormente, Logan tinha vindo para encontrá-lo com uma foto de Betty. Logan retornou para casa, viu que a porta estava aberta. Descobriu que o livro havia sido tocado por alguém. A foto também desapareceu. E neste momento, o ex-marido Keith chegou. Ele tirou a foto e deu para Betty. Provavelmente, Logan é um pervertido. Ele tirou sua foto e a procurou. Betty segurou a foto e ficou sem expressão. Logan entrou na casa para encontrar Betty. Betty perguntou. Como você teve esta foto? Por que você veio a este lugar? Nesse momento, Logan contou tudo a ela. Eu prometi que se eu pudesse voltar vivo, eu vou encontrar essa garota. Graças a ela. Por salvar minha vida. Ouça com atenção. Esta é uma foto do meu irmão. Para mantê-lo seguro. Quando Logan saiu, o filho de Betty correu para lhe dar um livro. Como uma despedida de Logan. Quando Logan voltou para casa para ler aquele livro, ele descobriu uma foto. A pessoa na foto era o irmão mais novo de Betty. Olhando para esta foto, se lembrou. Porque seu irmão Betty morreu afinal. Então ele correu para encontrar Betty. Ao mesmo tempo, Keith também foi à casa de Betty. Para levar seu filho embora. Quando o menino ouviu, ele imediatamente saiu correndo. O ex-marido correu atrás dele. Betty também saiu. Logan tinha acabado de ver, então ele imediatamente correu atrás deles. O menino agora correu para uma ponte. De repente, a ponte quebrou. O menino estava suspenso na ponte. Keith rapidamente saltou para salvá-lo. Quando ele nadou para o lado do filho, sua perna ficou presa. Felizmente, Logan nadou. Ele salvou o menino. Até que Logan voltasse para salvar Keith. A ponte acima caiu. No ex-marido de Betty. Ele flutuou com a água. Depois de tudo, Logan foi procurar Betty. Ele tirou a foto do irmão e contou a Betty sua morte. À luz da noite, Betty correu. Ela disse ao Logan. Espero que você possa ficar conosco. Assim, os dois se abraçaram. Todo mundo tem seu próprio destino. Mas nem todo mundo escolhe aceitar esse destino. Se fosse você, como você escolheria? O filme termina aqui. Por favor, não se hesite em deixar seus comentários abaixo.